Música Fala rapaziada e beleza? Wolf aqui e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui Normalmente com a nossa série de Pokémon E hoje eu to aqui com Olá Wolf Olá o segundo português, tudo bem contigo? Olá, eu sou o segundo português, mentira Eu sou o primeiro, o caso aqui é o segundo Ele é sua cópia? É Ou você é a cópia dele? Não, não, ela é a minha cópia Ele é veneno de Holanda, não é português Aham, eu sou português puro Português de Portugal? De Portugal, puro Você tem uma mexinha loira, igual eu Aham, olha lá Olha, que bonito sonho Bom galera, o Neo também sabe muito de Pokémon Igual o caso, então acho que vai ser meio complicado de ganhar dele Vamos ver, né, o que vai acontecer Vamos ver se eu vou dar sorte, pegar algum Pokémon bom O caso ganhou a minha última, sabia, Neo? Ah, mano, eu lutava sempre pra ganhar a minha também, mano Na minha série lá do Luke e Pixelmoman É, o maldito aquele português Não, ele joga muito bem, mano, sério Ai, filho da mãe Tá, você quer começar pegando ou não, Neo? O que você quer fazer? Hum, acho que dá pra pegar ao mesmo tempo, não é? Tipo, se eu abrir o computador e tu também, é igual Então vai, vamos pegar junto Vai, vamos Três, dois, um e vai Tá, fala um pra mim pegar Portanto, tu vais pegar o terceiro da segunda fila Terceiro da segunda fila, beleza Tu vai pegar o mesmo então, vai O terceiro da segunda fila Vai, vai Portanto, agora vais pegar o quarto da primeira fila Quarto da primeira fila? Aham Tu vai pegar o terceiro da primeira fila, vai Vais pegar o primeiro da quarta fila Um, dois, três, ah, bonzinho, bonzinho Estou a ser amigo Pega o último, Neo Último dos últimos Vai Vai Último dos últimos Já tá Então vai, fala um Pode ser também o último Ah não, esse daqui não, Neo Ah, vai Pega o primeiro aí, Neo Vai Pega o segundo da terceira fila Ah, meu abá Pega o segundo, segundo, segundo Segundo Vai Tá, falta mais um, vai Eu falando O terceiro da última fila Tá, tu vai pegar o sexto da primeira fila Vai Ai meu Deus do céu, estou até com medo do que eu dei pra ele Mano, eu tenho um Pokémon muito ruim, mano Ai vai, vamos começar Vamos começar Vai Ah, mano, não pude ir comenta aí Aí, pera Pera, eu vou trocar, mano Ah, o Neo, a barra Olha a barra Olha a barra Não, mano, eu tenho que trocar, mano Não pode ser Ah, o que que ele vai mandar, o que que ele vai mandar Não, vai comenta aí mesmo Vai, vai, vai Vai então Ai Pode ir, pode ir comenta aí mesmo, vai Vai, Charizard Adeus, Wolf Ovo, adeus Charizard Ai, mano, peraí Vai, adeus, Wolf Não, 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 vou fazer Não, não, vou fazer Não, não, vou fazer Não, não, vou fazer Não, não, não Toma Boa Vai, Wolf Todos acertos de vida, mano Vamos, Sighter, vai, eu confio Ah, este aqui é fácil, ele já foi, ó Mentira, mano Boa, Sighter Como veio Não, aquilo lá, vai, não, aquilo lá, é bom É, não é, não é, não é, não é mau Até é nível 20 mesmo, mas vai Isso Ah Vamos ver o que eu ia mandar Ah, mano, vai, 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 vai Mano Vai Mano Ah, não, mano, já sei, já sei Já sei, ataca, ataca rápido, ataca, ataca Isso, agora, pera, agora, vai Vai, Wolf, adeus, Wolf, adeus, Wolf Ah, Neil, abarra Mano, ataque do fogo Ah, mano, mentira Abarra, Neil Vai Mentira, né, mano, é o meu, mano Mano Boa, Neil, boa, Neil, vai, 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 vai O Salamance, vai Ah, o cara tem um Salamance, mano Ah, mano, este ataque tira muita vida, mano Boa, Neil Boa Não deu efeito Boa, Neil, boa, mano Ah, mentira, mano Vai, meu Vai, 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 vai Pera Mano Pode ser que tira, tira, vai tirar a boa vida Acho que, acho, toma Vai, 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 não tira, não tira, não tira Boa, boa, agora vai Thunder, choque Boa, Raikul, vai Eu matou o meu Eu matou o meu Eu matou o meu Toma Mano Só vai, Wolf Opa Acho que vai tirar bastante Vai tirar bastante Vai, vai, Zab Não, mano, é igual, então São os dois de raio, mano Ah, mas tirou boa vida, olha aí Thunder, choque, vai Ah, mano O Thunder, choque dos apos parece que não é tão bom, né, velho, sei lá Não, é, acho que é igual, mano Ai, é Deus, Wolf Ah, vou morrer primeiro Ah, mano Por que ele atacar primeiro, vida? Ah, mano Nine Tails é bom, é bom Não acho tão bom, sabia? Não é bom, mano, o Nine Tails é bom Vai, Amber Vai, Amber Boa Agora, olha o que eu tenho aqui Você tinha os três com lendários? Aham Vai o Aurora Beam agora, mano Ah, mano Aurora Beam vai tirar Não tira What? Bubble Beam tira Bubble Beam tira Toma Bubble Beam Adeus 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 Tens mais um, mano Esse é o último Esse é o último Mas, ah, mano Ah, mano, vai, vai, vai Ah, vai Ah, mano, mentira Vais me matar, mano Não Ele não tira a vida Ele não tira a vida Ah, mano Tá a recuperar a vida, Wolf Não tira a vida O Amber não tira a vida Ele não tira a vida Vai Ele não tira a vida 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 Ele não tira a vida, mano Mas ele não tira a vida Mano, eu tentei um ataque Tira a vida, Wolf Não tem Não tem nenhum Juro pra você Eu usei tudo já Ah, mano Ah, mano Tá a usar o que? Recover? Não Acho que eu tô usando Moonlight Ah, sim Ah, mano Mentira Se não vamos sair daqui, Wolf Pera Agora um Aurora Beam aqui Acho que tira Vai tirar Ok Agora Vamos dar aqui Mais um Bubble Beam Vai tirar também Que Pokémon é muito Agora Mais um Aurora Beam Vai tirar mais Isso Agora vai Um Bubble Beam Ai, mano Mentira Mano Eu vou ficar sem ataques, Wolf Não Vai, vai, vai Vai Eu não vou usar mais Vai Vai Vai, Wolf Vai Ah, mano Que Pokémon inútil Mano Mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, mano Ah, mano Nem tá a tirar a vida agora Olha Tás com sorte, Wolf Ah, mano Por que essa Aurora Beam Tá tirando a vida, será? Não, mano Acho que Ataque de gelo Não é, tipo Muito eficaz Contra Pokémon Isso é Pokémon Psíquico, né? Mano, sabia que eu não tenho mais nenhum ataque Ah, mano Os meus ataques estão quase a acabar, mano Ai, pera, 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 pera Eu não tenho mais nenhum Eu não tenho mais nenhum Só Só pela vez Meu Deus Só pela vez Ah, mano Vai, Wolf Ah, mano Meu Deus Eu vou matar Vou, vou matar Eu vou matar o Embryon Ai, que eu vou matar Ah, mano Ah, mano Ah, mano Olha aqui, Wolf Olha Olha aqui E dá pra montar, olha aqui Ô, Neo Vamos fazer o seguinte Tu vai falar o número de 1 a 6 Fala aí Ah, 2 Tá, e agora tu vai pegar o seu segundo também Pega só o segundo Pera, deixa eu curar Tá, e a gente vai voar o atalho 1 contra 1 Ah, meu Eu vou só Agora eu só posso utilizar o meu O segundo Pokémon tá na lista Isso, isso A gente vai fazer igual o caso Tu já ganhou Ah, ok A gente vai baterar mais uma Vai Ah, mano Vai Qual que é o seu Eu antei Ah, só o antei Vai, mano Só o antei Acho que eu vou perder Ah, mano É igual, olha aí Acho que eu perco Acho que eu perco Mano Tu ias ganhar Eu vou te explicar o porquê Eu ganhei Ah, ganhaste Mano Eu pensava que ia ganhar Porque eu é que ataquei primeiro Portanto, vou tirar os dois o mesmo dano O seu, tipo Falhou o seu ataque Caraca, velho Mano, que sorte Meu Deus Mas bom, galera Infelizmente eu perdi de novo Pra esse port Nossa Esses portugueses que tão vindo aqui Ai, tô ficando bravo Tô ficando bravo Com vocês, mano O ovo tem que treinar mais um bocadinho Ah, é Ah, vocês são sortudos Eu vou falar isso É, é sorte Deixa uma sorte Acho que é saber jogar o ovo Saber jogar Sorte Sorte de português Mas bom, galera Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já saiu um vídeo aí hoje no canal Meio de e-mail Então confiram E também confiram o canal do Nil Que tá na descrição Junto com o de todo mundo Então se inscrevam lá E é isso aí Então espero que vocês tenham gostado Like Favorito Como eles têm achado E é nóis Você vai voltar aqui Eu vou ganhar de você, tá bom? Veremos na próxima Veremos Então é isso aí, galera Um beijo Um abraço E tchau 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 Tchau